BATALHA DALENCANTRO 2MC NO BANG, O QUE QUE CÊS QUER VER? BANG! BATALHA DALENCANTRO 2MC NO BANG, O QUE QUE CÊS QUER VER? BANG! Como sempre, lá vejo essa daninha, início a partida Que minha vida é uma batalha, essa batalha é minha vida Cê sabe, truta, eu sou sujeito homem Sempre que eu entrar no BANG, vai ser pra honrar meu nome Diferente de você que só fala nele Não pense em outra coisa, moleque, então se assemelhe Porque cê sabe, que eu sou seu pesadelo Eu sou um monstro que tu enxerga quando olha no espelho Então fica quietinho pra mano, que eu tô chegando Daquele mordeirão na base Eu vou atacando, pisando, cuspindo agora Cê sabe, vou te jogando no lixo Porque você só serve pra isso Então se contente, meu mano Porque você sempre vai ficar ausente Esse cara manda alto, sou deprimente Sinceramente, cê nem atinge a minha mente Uou, 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 uou Só que ia falar outra coisa, mas pega essa visão que aqui eu já tô de boa Aí menor, melhor você ficar fiado que hoje eu faço função e ainda deixo meu legado Pega essa visão, que eu tô chegando, meu parceiro tá atacando Por isso que meu mano aqui é beat ousado e GH nessa city sempre vai prosperando É o rap de MT, invadi na cena, tudo vai e volta, é o rap de MT, invadi na cena, tudo vai e volta, é que já foi, volta e nem viu Tá ligado meu parceiro, vai pra puta que pariu, mas aí eu chego, só pequeno sapatinho Você tá de bigode, mas ele não é fininho, pega essa moral meu irmão, você até tá rindo Mas sabe meu parceiro que aqui eu vou fluindo, por isso meu parceiro até me chamaram de louco Mas hoje eu te mato e ainda sai um rindo, é só pipoco na sua mente, porque eu pego essa visão Minhas rimas de causa é impacto, meu irmão, porque cê tá ligado que a ideia não é a mesma Aqui cê por cento fé, cê vê impacto com o capeta, não Cê sabe que eu te mando hoje pro inferno, se liga aí GC que eu assino esse seu decreto Vai me mandar pro inferno, então meu mano pode pânico, a coisa que tu se esquece é que eu já vim de lá E vou te carregar, cê sabe eu sou o rei, pisei no inferno, voltei no inferno, chegou pra vocês Cala tua porra meu mano, que eu vou rimando, falando da morena de uma coisa eu tô lembrando O GH tava triste, tio, ouvindo o Timar, escutando ela, parceiro Moleque tava na sete, sabe que ele é muito fraco, mano, e nunca passa no teste Porque agora comigo você nunca compete, nunca coisa que presta em tocar pelo que é alça de A Cê sabe, truta, nem preciso dizer Ae família, barulho quem gostou do MC Gessé Barulho quem gostou do GH da VG Gessé GH Palma pra GH que deu as caras, família